Ele tá doido, dá pra ouvir a fofoquinha que ele tem. Ah, as fofoquinhas, né? São muitas. Muitas. Cheio de ficha aí, né, lindão? Nossa senhora, hoje não sei se vai caber de novo. Ai, vamos lá, vamos começar. Ah, deixa eu mandar um beijo especial pro Pascual, antes de mais nada, né? A gente vai falar dos aniversários. Que é o nosso cinegrafista querido, aqui é um amigo fantástico, maravilhoso. Mas ele tá passando por um momento muito difícil. Ontem a gente mandou um beijo pra ele, né? Por ser aniversário dele. E infelizmente a mãezinha dele veio a falecer no mesmo dia. Então, foi um dia muito, muito difícil pra ele e pra família. Então, a gente tá aqui mandando toda a força e iluminação. Que Deus conforte o coração da família toda, viu, meu querido? Um beijo, querido. Isso mesmo. E hoje também vou mandar um beijo pra dona Wanda, que é a vó do Henrique, nosso editor. Tá completando 83 anos, ó. Ai, que fofa, parabéns. Hoje também a Naila Micherif tá aniversariando, que era dona do concurso Miss Brasil. Não sei se ela vendeu pra Band, mas até há pouco tempo ela era dona do concurso. E apresentou o concurso várias vezes, inclusive eu fiz com ela lá, o Miss Brasil. Dedé Santana também, meu amado Dedé Santana, um grande escada também, humorista maravilhoso, né? Tá aniversariando hoje, meu amigo. Lídia Fagundes Teles, uma das grandes escritoras brasileiras, né? Premiada aí. Bárbara também tá aniversariando hoje. Hoje a Lídia Andreata, apresentadora, jornalista, minha amiga querida. E hoje duas saudades imensas. Do Gonzaguinha, o grande cantor e compositor Gonzaguinha, filho de Luiz Gonzaga, né? E também o diretor Roberto Talma, que infelizmente nos deixou bem recente, né? Também uma saudade muito grande. Mandar um beijinho antecipado, já que amanhã a gente não tem programa. Pro Vitor, meu sobrinho, fofo demais, vai fazer aniversário amanhã, dia 30 de abril, bonitinho demais, filho. Beijo, lindo. Do meu cunhado Rodrigo, da minha cunhada Andréia, queridos, parabéns, meu lindo. Que seu ano seja maravilhoso, de muito aprendizado, de muita descoberta na sua vida, viu, lindão? Lindo. E aí, que mais? Bom, e olha, eu quero começar já contando essa novidade. O Silvio Santos vai ter a sua Bolsa Família. O que é isso, hein? Então, o Silvio Santos teve uma ideia, ele lançou, vai lançar um game, um game entre famílias. Mais ou menos como aquele que o Márcio Garcia vai fazer lá na Globo. O Silvio Santos já se antecipou, vai fazer um game família contra família. E o título que ele pensou foi Bolsa Família. Porque é o seguinte, a família que ganhar vai levar uma bolsa recheada de dinheiro. Nossa! Ele é muito divertido. Eu adorei. Então, Bolsa Família do Silvio Santos, vem aí, viu, aguardem. Fala assim. Acabei de saber do aniversariante aqui do estúdio hoje, o Fabinho. O Fabinho também? Fabinho! Oh, beijo! Você não falou pra nós esse aniversário, menino? Parabéns! Não conta pra gente. Felicidades, meu querido. Tudo de bom pra você. O Fabinho é da Alpec, tá? Aqui da nossa TV Gazeta, ele que cuida dos merchan, ele que fica dando tchauzinho, dando bronca na galera que estoura o tempo, né? Parabéns, querido. Felicidades pra você, viu, meu querido? Obrigado, meu querido. Muita saúde, sempre. Querido, parabéns. Que mais? E a Anitta, Anitta rejeita beijo. A Anitta fez uma pequena participação no show de Ferrugem, que é um sambista que vai fazer muito sucesso lá no Rio de Janeiro, pra cantar a música Namorado, em uma casa de shows no Rio de Janeiro. Foi essa semana, né? No final da música, o cantor, toda vez que ele canta essa música no seu show, ele chama uma moça da plateia, uma fã, e que sobe correndo e ele beija a moça na boca. E aí, como era a Anitta que tava cantando com ele, ele foi pra beijar a Anitta na boca, mas ela se esquivou, tirou o rosto e saiu correndo pro outro lado do palco. Arrasou, Anitta. Então... Era furgado. É, furgado. Mas você faz parte do número, acho que ela sabia que você acabava num beijo, né? Ah, eu acho que sim, né? Que sempre acabava num beijo. Ah, mas ele pegava a gente da plateia? É, mas ela sai com ela do lado, ele vai pegar da plateia. Pega o fogo, pensa o quê? Assim, vai chegando, vai pegando, vai cantando, o quê? Aí ela tirou o rosto e saiu correndo pro outro lado. Aí tá aí, ó. Deixa eu ver a cena. Peraí, eles tão cantando juntos, é isso? Ó, largou o microfone. Ai, tá tão devagarzinho, eu achei que tivesse... Coloca em tempo real, sem... Ah, tá. É, foi bem, Anitta. Foi bem, Anitta. Rejeitou o beijo, viu? Agora, Zezé de Camargo, esse tá bravo, viu? Zezé de Camargo voltou a usar as redes sociais pra comentar o seu relacionamento com a namorada, Graciela Lacerda, né? Ele comparou os internautas que o apoiam em suas atitudes com os que criticam. Zezé disse, eu vou escrever outra coisa aqui, que sei que vai causar mais polêmica ainda, mas todas as pessoas que entram aqui e concordam com minhas atitudes, eu vou no Instagram delas e vejo a gente jovem, bonita e de um nível bem superior. Além de tudo, cabeça aberta. Agora, faço a mesma coisa com as que vêm aqui fazer o contrário. Quando não são fakes, a cara do povo, gente, é de rir. O povo pensa que não sei quem é fã. Isso chega a uma conclusão. Enquanto a gente está feliz e se amando, eles estão lá morrendo de inveja. Bando de invejosos. Até Jesus Cristo já cansou dessa ladainha. Deixa a gente viver em paz, escreveu Zezé. O cantor se irritou com o comentário do tipo, tiozinho, perdeu a noção já. Esse cara está cada dia mais ridículo. E, enfim, interne esse senhor e coisas desse tipo, né? Aí, teve uma hora que eu pulei aí, mas ele mandou, vão se... E falou assim, oh, meu Deus, bravo, bravo, bravo mesmo, Zezé de Camargo, viu? Ai, Zezé, o que é que eu acho? Que a melhor resposta para essas pessoas é o silêncio absoluto. Relaxa, né? Não é? Aquela coisa assim de ignorar completamente, mas não tomar nem conhecimento que a pessoa falou alguma coisa. Eu também acho esquisito, né? Eu acho que você responde. É que quando você ignora, quando você responde à altura, a pessoa, yes, conseguiu o que eu queria, né? Porque esses caras querem isso mesmo, que você fique pé da vida. Agora, quando você ignora completamente, quando você faz o egípcio, aí a pessoa vai se retar de verdade. Então, tem uma que, todo dia no meu Face, bota lá alguma coisa assim, você está pobre, você é pobre, você não sei o que, a Xuxa é rica. O que você tem com isso? Se ele tivesse... Aí eu falo, aonde ele examina as minhas contas? Então... Se quiser me ajudar a pagar, não... Ah, a gente gosta, né? Exatamente. Manda aí. Que coisa, né? Mas você ignora, né? Ah, ignora. Solenemente. É a resposta, acho. Melhor coisa. E já, já vou falar sobre Leandro Rassum, que também... Nossa, pegou... Agora sim, Leandrinho. Bom, eu vou contar do Leandro Rassum, que pegou pesado, viu? Ele ficou irritado quando... Ele fica irritado quando o assunto é o irmão dele mais velho, Carlos Alexandre Rassum Moreira, que foi preso por estelionato no último sábado, né? Lá no recreio dos bandeirantes. O comediante disse que rompeu relações com ele. Fala assim, não falo com esse sujeito há mais de 10 anos. Quero que ele se dane. Lugar de bandido é na cadeia. Ele tá falando do irmão dele. E se ele tiver falado já há um tempo atrás? É, um tempo atrás. Voltou a falar agora, porque o irmão foi preso agora. O ator negou que vá pagar a fiança de 50 mil reais pra que o irmão que está no complexo de Bangu seja libertado, né? Que aí, né? É, eu acho que não tem que passar a mão na cabeça. É, não, eu também acho, mas... É triste falar isso do irmão, né? De arbítrio, né? Ele aprontou porque ele quis, né? Exatamente. Mas eu acho que fica quieto, né? Não tem que falar isso do irmão, né? É, porque ele deve estar sendo muito criticado por algumas pessoas. De repente, alguém da própria família dele pode estar falando que ele não tá ajudando o irmão. A cara do irmão é muito parecido com ele. Parecido, né? É, e fica todo mundo especulando. Por que que ele não tá ajudando? Pô, o cara tá preso, não sei o quê. Acho que ele já... Ah, não, acho que esse é o irmão, né? É, o irmão é esse. Ah, o irmão é esse. Eu achei que era ele... Não, aquele é o Rassum depois do emagrecimento ainda, né? É, depois do emagrecimento. Ele já deixou a barbinha agora, né? É. Exatamente. Enfim, né? E Neymar compra jatinho, olha só, avaliado em 9 milhões de dólares. Uau! O que daria mais ou menos cerca de 37 milhões e meio de reais, viu? A compra foi confirmada pela assessoria de imprensa do jogador do Barcelona, que disse que a hipoteca do avião foi acertada recentemente, né? A aeronave foi adquirida de um brasileiro e paga em moeda nacional, em reais. O dinheiro saiu de conta corrente do comprador para a conta corrente do vendedor, responsável pela hipoteca e, portanto, pelo registro da mesma, concluiu a assessoria do CRAC. Essas coisas têm que esclarecer muito bem hoje em dia, né? Deixar bem claro de onde veio, para onde vai o dinheiro, essa coisa toda, né? Tá aí, sucesso por Neymar, né? Que isso faça ele feliz, né? Isso que é importante. E Velho Chico se despede hoje do meu querido Humberto Manhane, uma cena emocionante no capítulo dessa noite, viu? Velho Chico, novela da faixa das 21h15 e da TV Globo, se despedirá de Humberto Manhane no capítulo que irá ao ar hoje à noite. Padre Romão, personagem vivido pelo ator, aparecerá pela última vez ao lado de Afrânio, vivido por Antônio Fagundes e encarnação, personagem de Selma Egrê. Na sequência, ele fará uma visita à centenária senhora, né? Que estará fazendo pirraça por conta da chegada de seu bisneto Miguel, Gabriel Leone, né? Padre, tome uma dose comigo. Se a veste, não. Padre, se Deus não lhe deu essa licença, eu tô lhe dando agora, comentará o Saruê, né? Eu agradeço a sua permissão, acima da de Deus, coronel, mas não é ele que não lhe deixa, não. Sou eu que não quero, dirá o padre, né? Está certo, padre. Então, até mais ver, então. Completará Afrânio, até mais ver, responderá Padre Romão, fazendo um gesto com a cabeça, como se agradecesse ao coronel e ao público. Mas, cenas seguintes, diálogos de outros personagens informarão que o padre foi chamado às pressas para se tornar conselheiro de um seminário. Bonitinho. Será bonitinho de aproveitar esse momento que ele fazia esse gesto de adeus para encerrar aí a participação dele. E até mais ver, então, Beto Leone. Até mais ver. Descanse em paz, meu querido guerreiro amigo, viu? Maravilhoso. Já que falei da novela, a Edmara Barbosa, que é a filha do Benedito Barbosa, que teve um atrito com o pai e acabou largando a novela, veio a público, ela deu uma entrevista para o jornal O Globo e fez questão de esclarecer que está tudo bem entre ela e o pai, que não teve atrito nenhum, segundo ela. Diz que ela saiu da novela porque ela tinha cumprido a parte dela, que era fazer a primeira fase da novela junto com o pai e com o neto. Ela dizia assim, mas meu filho, que também foi aluno dele, como eu, e ele é um grande novelista e tal, vão continuar? E eu saí porque minha parte estava cumprida. A gente entende, né? Que eles precisam falar alguma coisa, né? Exatamente. E a minha pai dela, ela não vai ser nunca indelicada, né? E tal, mas que o relacionamento era difícil, todo mundo sabe que sim, lá na Globo. Ah, e a Globo também, aquela outra autora, Maria Elisa Berredo, na novela Eita Mundo Bom, que brigou com o Valsir Carrasco e também deixou a novela, a Globo reconheceu que ela é um talento, né? E que muito da novela Verdades Secretas e muito dessa Eita Mundo Bom se deve a ela, essa moça aí. E resolveu chamá-la e pediu a ela que escreva uma novela, uma sinopse de uma novela solo. Quer dizer, ela, essa foi, caiu pra cima, né? É, caiu pra cima mesmo. Bacana mesmo. Mas legal a Globo ter reconhecido isso, porque o grande nome é o do Valsir Carrasco, né? E ela poderia ter sido mandada embora. Podia ter. Ao contrário, a Globo reconheceu, chamou o talento dela e falou, escreva uma sinopse aí. Isso é pré-retaliação, quer dizer que nem o próprio Valsir ficou pedindo a cabeça dela. Exatamente, é. Foi bacana isso, né? Legal. E jovem atriz de aliança. Que sim! Lindinha Larissa Manoela, que interpreta as gêmeas Isabela e Manoela na novela Cúmplices de um Resgate, anda exibindo em seu dedo um presente muito especial de seu namorado e colega de novela, João Guilherme Ávila, filho do cantor Leonardo. A jovem atriz ganhou uma aliança de compromisso de ouro branco na comemoração aí de sete meses de namoro dos dois. Bonitinhos, né? Achei legal essa história. E daqui a pouquinho você fala...